Vamos estar lendo a partir do verso 12, carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso de número 12 até o 22. Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Agora vos folgamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Que tenhais com o amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizem. Vivem em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos com todos. Evitar que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo vai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Volta para mim, no verso 12. Irmãos, só a gente fazer um apanhado rápido, para a gente entender. Igreja de Tessalônica, é a segunda igreja na Europa que Paulo vai pregar e começar o ministério. Qual que é a primeira mesmo? Filipenses, né? Acabamos de estudar Filipenses, a primeira igreja na Europa, na Macedônia. E agora, Tessalonicenses. E qual que é o cenário aqui? O cenário, Paulo viaja para lá, né? De imediato ele começa a pregar nas sinagogas, né? Como era o costume de Paulo. Por que que Paulo usava a sinagoga? Porque era um meio, né? Sinagoga era ocupada por quem? Por quem? Pelos judeus, né? Então, ali era o lugar mais próximo, onde ele buscava com as suas pregações, que as pessoas ouvissem a ele, né? E pudessem ser ali atraídas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Mas acontece ali o problema sério, que Paulo começa a pregar o Evangelho. E as sinagogas depois começam a ficar vazias, né? Não quando Paulo estava lá, mas quando os mestres, né? estavam pregando. E o que que acontece? Começa a ter um problema, porque as pessoas começam, vamos dizer assim, puxa vida, os cidadãos de Tessalonicenses agora não são mais os judeus, agora estão virando todos cristãos. E aí começa uma perseguição. gente, isso não foi rápido. Paulo deve ter ficado mais ou menos um mês e pouquinho só em Tessalonicenses, nessa igreja aqui. Tempo suficiente para eles irem atrás, começar a perseguir e lá tinha um homem chamado Jansson, que foi quem acolheu Paulo, né? E ele foi rapidamente preso, foi levado sob fiança, por receber forasteios, pessoas que estavam pregando alguma coisa diferente ao judaísmo. E Paulo e os missionários, né? Timóteo, tiveram que sair rápido. tiveram que ir embora. Paulo preocupado, porque, vamos imaginar, né? Como se a gente fosse pregar em um lugar que ninguém nunca tivesse ouvido o Evangelho, e as pessoas recebem o Evangelho, né? E de repente seria impedido de estar lá com eles. Paulo ficou preocupado, porque ele queria falar mais, ele queria expor mais, ele queria apresentar mais o Evangelho, mas teve que reverdir. E ele manda depois Timóteo, né? Fazer uma visita lá, e quando Timóteo volta, então, informa qual que é a situação, que a igreja continuou, que as pessoas entenderam o Evangelho, receberam o Evangelho, e aí, então, agora já existia uma igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja dos Tessalonicenses. E aqui, agora, né? Essa parte que eu separei, mas, no final, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ensinando a eles como devia ser a condição de um crente. O que é necessário para alguém, de fato e de verdade, conduzir a sua vida na fé cristã? Óbvio que ele estava muito feliz, e, se você ler, né, um pouco antes, no capítulo 3, 4, vai manifestar a sua alegria, porque as pessoas receberam o Evangelho, porque elas, agora, estavam crendo no Senhor Jesus, mas ele, impedido, está lá com eles, então, escreve essa carta, para que eles pudessem, agora, viver uma vida dívida do Evangelho de Cristo. E essa carta foi escrita pelos Tessalonicenses, como igreja, e também cabe a nós, como igreja, como corpo de Cristo, né, porque é a mesma ordem, a mesma vontade. E, aqui, ele começa com algumas deveres, vamos chamar aqui, de deveres variados, ou seja, aquilo que a igreja tem que se comportar como instituição, como igreja, mas, principalmente, como filhos, cristãos, pessoas que, agora, entenderam o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Mas, o Evangelho, o que é se tornar cristão, é muito mais do que trocar de religião. É mais do que receber a Cristo como seu único suficiente salvador. Porque o que ele pede em nós, é algo muito profundo, que é matar o velho homem, e nascer de novo. Nicodemus, né, quem se lembra lá, Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemus, fariseu, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ele, para entrar, para ele dar o reino dos céus? Tem que nascer de novo. E essa é a condição de um novo cristão. Matar o velho homem, morrer o velho homem, e se tornar um novo homem. E aqui, ele vai agora, nós vemos, do 12 ao 22, algumas coisas práticas, algumas coisas práticas, que ele quer ensinar para a igreja. Agora, nós fogamos, irmãos, catéis com apreços que trabalham de vós, que presidem o Senhor, que nos adimoeste. Ou seja, os líderes da igreja, é necessário que vocês acatem com apreço. O que é isso? Acatar com apreço. Porque, geralmente, o ser humano tem uma dificuldade de se subordinar a outras pessoas. Mas, a ideia aqui, é o trabalho, tudo que está acontecendo na igreja, em favor, em prol do Evangelho. Irmãos, catéis com apreços que trabalham entre vós, aqueles que estão lutando pelo Evangelho, que vos presidem no Senhor e vos adimoestem. Os líderes, aqueles que estão à frente, acatem com apreço, porque eles estão trabalhando, eles estão servindo o Senhor, eles estão mantendo a igreja, eles estão se doando para a igreja. Acatem com apreço. Isso é muito importante para a igreja. Verso 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, algumas pessoas dali, estavam dedicando a sua vida para a igreja, para o crescimento da igreja, para que o Evangelho continuasse sendo pregado. E Paulo, adimoesta a igreja no sentido, olha, acatem com apreço essas pessoas, tenham eles na maior consideração, com amor. Por quê? Porque eles estão lutando para que o Evangelho que vocês receberam continue sendo pregado. Gente, de lá para cá não mudou. Né? A igreja precisa de líderes, de pessoas que se dediquem para que ela aconteça. Nós temos o exemplo aqui, o pastor Davi se dedica. Né? Ele tem, além de ser pastor, não é só pastor. Ele tem toda a vida dele e se dedica aqui. Se ele não fizesse isso, muito provavelmente a gente não teria igreja. Né? Ah, eu poderia ir outra. Lógico que eu poderia ir. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos como igreja um só corpo, né? Mas que elas estejam espalhadas por todo lugar como cada vez mais pessoas pregando o Evangelho. E para isso é necessário uma liderança. Viver em paz uns com os outros. A igreja, lugar de paz, lugar de harmonia, lugar de bom entendimento. Quatorze. Exortando-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Não é ordem só para o pastor. Né? Não está falando para o pastor fazer isso. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Quem são os insubmissos? Aqueles que estão ficando rebeldes no Evangelho. o que é admoestar? Chamar a atenção. Obrigação da igreja. Para bem do corpo de Cristo. Consolência dos desanimados. Ah, acho que eu vou largar esse nome do negócio de igreja, estou desanimado, não sei o quê. Sempre acontece, né? Ah, se não é o pastor lá, o que está acontecendo, tal, mas a ordem não é só o pastor. Para todos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos nas suas necessidades. E sejais o quê? Locogânimos para com todos. Ou seja, tenhamos sempre um bom ônibus para com todos os irmãos, para com todas as fações, para com todas as necessidades. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outra, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O padrão aqui começa a mudar. Não pode ser mais mal por mal, olho por olho, dente por dente. Como que é o padrão novo? O padrão do cristianismo, padrão da igreja, padrão do corpo de Cristo. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Como é que eu vou retribuir o mal? Sendo mal? Com bem. Com bem. Porque o mal por mal é a condição do homem carnal. É do íntimo. Essa é a condição do homem sem Jesus. Embora, muitas vezes, a nossa carne fale alta. Mas a ideia aqui é justamente ter essa mudança, essa mudança de comportamento. Verso 16. Regozijar o sempre, ou seja, o que significa regozijo? Alegria. Sempre pronto, sempre alegre, sempre felizes. Regozijar o sempre. Irmãos, esse é o menor versículo da Bíblia. Regozijar o sempre. Duas palavras. Menor versículo da Bíblia. Esse é o número de cento e cinco e dezesseis. Dezessete. Orai sem cessar. Qual que é a ideia aqui, né? permanentemente. Orai sem cessar. Irmãos, não, quer dizer, né, que você vai ficar o dia inteiro joelhado ou dentro da igreja. Não é isso. Porque a oração é uma disposição de orar. Porque você pode fazer isso a qualquer momento, qualquer situação. Você está trabalhando, você está deitado, você está passeando, você está fazendo qualquer coisa. A oração envolve não mais, não apenas um ato em si, de expressar com suas palavras, né, de estar ajoelhado, de estar dentro da igreja. Oração é uma disposição do coração. E a ideia aqui é essa, sempre estar buscando o quê? Uma ligação com o Senhor. e qual que é o meio? Um coração disposto para buscar sempre a presença de Deus, um coração disposto a orar. E agora o verbo, nós vamos trabalhar o verso 18, nós vamos usar até um pouquinho mais a ele. Na verdade, eu podia ter só ouvido ele, mas eu quis ler desde o 12 para a gente poder trabalhar um pouquinho e entender o que Paulo vai falar. em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos caminhar até o 22, depois a gente vai voltar no 18. 19 não apagueis o Espírito, mantenha sempre viva a chama do Espírito, aquele que agora você como um crente recebeu, foi selado pelo Espírito Santo de Deus, não apagueis, a Bíblia também em outro texto, fala não entristeçais do Espírito Santo de Deus. 20 não desprezeis as profecias. Naquele momento ainda existia profeta? Sim ou não? Sim. Naquele momento não tinha ainda nada no Novo Testamento. A Igreja está sendo fundada e não só essas profecias, mas essa profecia também que chegaria a nós e hoje como Palavra de Deus. 21 Julgai todas as coisas, repende o que é bom. Olhai, analisai, julgai todas as coisas, repende o que é bom. verso 22, abstendo-vos de toda forma de mal. Irmãos, aqui é um conjunto. Quanta coisa Paulo escreve para a Igreja como ordenança. Irmãos, esse aqui é um texto que a gente chama de prescritivo. O que é prescritivo? O que é uma prescrição? Você vai lá no médico, o médico fala, faz lá o quê? Ele prescreve o quê? Uma receita. Você tem que tomar esse remédio aqui, senão você não vai falar. Isso é uma prescrição. Esse texto é um texto prescritivo. Paulo está prescrevendo para a Igreja essas ordenanças para o bem da Igreja, para o crescimento da Igreja, porque são coisas que vão tornar o corpo de Cristo saudável, que são fundamentais para uma Igreja sadia. É uma prescrição. Paulo está dando uma ordem. E quantas coisas a gente viu aqui. Mas, em tudo, eu queria falar um pouquinho, volta para o livro 18, que é, lógico, o versículo que chama mais atenção. Em tudo, dai graças. qual que é o cenário ali? Muito provavelmente, algumas coisas já estavam acontecendo. Aquelas pessoas que tinham saído do judaísmo, ou até gentios, que agora se tornavam cristãos, estavam recebendo percepções. Eles podiam estar perdendo emprego, eles podiam estar sendo rejeitados pela sociedade, pela família, pelos amigos. Era uma nova situação. E Paulo está escrevendo essa carta para eles como uma ordem, dizendo assim, em tudo. Em tudo, dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, e aqui há algo muito importante para a gente entender. Em tudo, dá graças, é a vontade de Deus. Por que que por tudo, não é por tudo, é em tudo. porque em tudo é diferente por tudo. Vou dar um exemplo. Ah, eu vou dar graças por tudo. Fui ali, peguei o carro, bati no mundo, arrebentei, tudo, ah, vou dar graças por tudo. Estou arrebentado ali. é difícil. Mas, em tudo, é a pessoa que enxerga que mesmo nessas situações difíceis, em tudo, em todas as circunstâncias, é necessário a gente dar graças a Deus. E aqui, irmãos, é a grande dificuldade. Como é que eu vou dar graça em tudo sendo perseguido? que era o caso lá da igreja. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo hostilizado, eu perdi meu emprego, agora eu não vou ter comida, meus filhos vão passar necessidade, Senhor, Senhor, o que eu faço? E é a mesma condição que remete a nós. Por quê? Porque todos nós aqui vivemos situações difíceis. Uma hora isso, uma hora aquilo, uma coisa, é outra, é difícil. Aquilo que a gente entende como verdade, aquilo que é, inclusive, palavra do Senhor Jesus, nesse mundo passaréis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, e a grande diferença de um cristianismo verdadeiro é entender isso, por que que, o que que significa esse em tudo? Nesse caso, falando das situações difíceis, e é muito difícil mesmo pra nós, a gente às vezes dá graça em tudo, porque às vezes a gente não entende, Senhor, mas por que que eu tô passando por isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que dessa dificuldade? Por que comigo, né? Por que que não é com o outro? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, a grande, o grande inimigo da gratidão e da graça é o quê? Murmuração, a reclamação, a ingratidão, são coisas que vivem que todos os dias são sentimentos que passam pela nossa cabeça e que nos contêm. Ah, é um pouco tão difícil. Nossa. Mas aqui, Paulo está abrindo aqui um beck porque ele fala em tudo, não importa qual seja a situação, em tudo dá-lhe graças. Não importa o que vocês estão passando, não importa o que vocês estão sofrendo, não importa o que vocês ainda podem crer de onde viver, em tudo dá-lhe graças. E aqui, irmãos, tem dois lados. Porque é muito difícil realmente a gente dar graça quando as coisas não vão bem. Não é fácil. É uma luta. mas tem algo muito importante sendo dito aqui. Essa é a vontade de Deus. E nós Deus é soberano. Deus é o inciente. Ele conhece o meu e o seu coração. Deus, Ele sabe tudo o que acontece, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Mas, a única coisa que Ele espera de nós é um coração confiante, dependente, um coração que demonstra o quanto nós confiamos do Senhor. Isso tem o que? É um nome. Como é que chama isso? É uma palavra bem pequenininha com duas cenas. Fé. Por isso que a palavra de Deus diz, sem fé, é o que? Impossível agradar a Deus. E aqui, Paulo está falando em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você, mesmo, nas piores situações, seja ela qual for, e entenda que Jesus, que Deus e o Senhor Jesus estão sempre no controle. Que nada está fugindo do plano do Senhor, da soberania do Senhor, do cuidado do Senhor, mesmo que você não entenda. É difícil. É difícil. mas essa é a vontade de Deus. Um coração que, nas provações, se demonstra fiel. Por quê? ser grato quando as coisas estão indo tudo bem é um pouco mais fácil. Mas, a gente precisa demonstrar a nossa gratidão, a nossa fidelidade nos momentos mais difíceis. Porque essa é a vontade do Senhor que nós sejamos pessoas gratas. E vale lembrar, irmãos, aqui, um ponto alto disso tudo. ser grato a Deus não por aquilo que Ele está fazendo por mim, mas, principalmente, por aquilo que Ele já fez por mim. Porque Deus nos tirou do quê? Da morte. Daquilo que deixava qualquer um de nós sem esperança. E o que Ele fez por nós foi algo magnífico. Por isso que Ele fala, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. por que em Cristo Jesus? Porque Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para nós. E o que nós devemos fazer é sempre dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez, sabendo que o mais importante foi isso, que Ele nos tirasse. A Bíblia de Deus diz, nós estávamos aonde? Num tremedal de lama, mortos dos nossos pecados e de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas agora, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. de condenado para filho. Então, irmãos, em tudo vai graças porque essa é a vontade de Deus. É difícil, é difícil. Às vezes, a nossa carga não consegue. Não? Mas qual a ferramenta que nós temos? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso, cara, que Ele fala orar sem cessar, buscar sempre a presença do Espírito Santo, buscar a orientação, buscar sempre estar fazendo a vontade de Deus. Em tudo dá graças. Eu lembrei agora de uma história, de uma administração que eu ouvi uma vez. Por quê? Porque, às vezes, a gente não entende os planos de Deus. E muitas e muitas situações que acabam acontecendo que, às vezes, nós não entendemos naquele momento, mas é a mão de Deus nos conduzindo por um caminho difícil, tortuoso, doloroso, às vezes, mas que tem um alvo a ser alcançado. E eu lembro dessa história, um rapaz, uma vez, ele queria ser missionário. E aí, ele queria ser missionário, ele foi para uma junta missionária, ele se preparou um pouco lá, e depois, de algum tempo, eles falaram, não, nós conseguimos agora o campo para você fazer o seu trabalho missionário. E aí, mandaram ele para uma tribo indígena, lá na África. Ele falou, ficou animado, falou, agora eu vou desenvolver todo o meu trabalho missionário. E ele foi, foi de barco, chegou lá, andou, subiu montanha, essa montanha, de repente, ele chegou no lugar, avistou umas pessoas meio de longe, né, e aquela tribo que nunca tinha visto gente, falou, nossa, que negócio vai ser difícil. Ele anda mais um pouquinho, quando ele já, olha assim, já enxerga um monte de osso, de cadáver lá no canto. Meu Deus do céu, vamos ver se deparam, uma tribo de quê? Canibais. E logo, rapidinho, a tribo, os índios lá, já pega aquele homem, já amarra ele no pau, já aprende, ele vai e fala, meu Deus do céu, aonde que eu vim parar? E ele começa a orar, Senhor, não é possível, eu tenho que ser missionário, eu vim para casa, eu me mando aqui, agora eu vou terminar, como comida, comida de índio, né, e daqui a pouco ele está amarrado lá, imagina a cena, o homem lá com a panela bem grande, começa lá a fatiar uns legumes lá, de repente o chefe da tribo olhe para ele, e fala assim, olha lá, corta um pedacinho dele lá, para nós ver como é que é a carne, e o homem foi lá, cortou um pedacinho da batata da perna dele, levou lá para o chefe da tribo, o chefe da tribo, mastigou, pôs na boca, nossa, nunca comi uma carne tão ruim igual essa, pode mandar ele embora, pode soltar ele, aí o ovo, o índio foi lá, soltou, ele falou, nossa, não presta, pode ir embora, aí ele começa, indo embora, começa a orar a Deus, por Deus, realmente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, ainda bem que eu tenho uma perna de borracha, ou seja, lá atrás, sofreu um acidente, perdeu uma perna, Deus, Deus preparou uma perna de borracha para ele, será que ele entendeu lá atrás? gente, isso aqui é só uma ilustração para a gente entender, lá atrás, aquela perna de borracha não fazia sentido nenhum para ele, mas foi aquela perna de borracha que não deixou ele virar comida de índio, não é? Então, tem coisas que a gente não entende, então a gente só vai entender um dia, muito difícil de entender, mas uma coisa necessária, mesmo sem entender, é continuar confiando sempre na soberania de Deus, nos planos de Deus, no cuidado de Deus, naquilo que Deus tem com as nossas vidas, Senhor, não entenda, irmão, tem coisa que a gente não vai entender mesmo, aqui a gente não vai conseguir entender, mas o que a gente precisa entender, e obedecer isso, Senhor, em tudo, eu dou graças, porque essa é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é um coração grato, quebrantado, dependente, que em todas as circunstâncias, busca de fato, de verdade, agradar a Deus, irmãos, às vezes não é só na situação difícil, nas boas também, você conquista um emprego novo, você compra um carro novo, uma casa nova, nossa, olha que beleza, como é que eu sou bom, eu sou esperto, eu sou, nossa, olha, eu sou trabalhador, eu sou inteligente, eu sou esperto, isso não é nada, a palavra de Deus diz que toda a boadade, vem das mãos, vem das mãos do Senhor, então esse em tudo da graça, irmãos, é também nos momentos bons, aquilo de bom que você recebe, aquilo de bom que você ganha, aquilo que te dá prazer, alegria, regozire-se no Senhor, Senhor obrigado, porque o Senhor foi capaz, o Senhor é capaz, o Senhor é o dom de todas as coisas, o Senhor proveu, o Senhor permitiu, o Senhor, o Senhor, em tudo, irmãos, em tudo, é tanto na parte ruim, quanto na parte boa, todas as coisas, todas as coisas, são do Senhor, irmão, Deus nos resgatou, para cuidar de nós, Deus nos salvou, para cuidar de nós, Deus nos alcançou, para fazer uma parte, não apenas, de participar da nossa vida, mas para dirigir, para ser Senhor dela, e a gente precisa reconhecer, o Senhor e o de Deus, em todas essas coisas, por quê? Porque nós somos filhos, irmãos, isso aqui, o ímpio não consegue dizer, em tudo, dá graças, porque é essa vontade de Deus, porque aqueles, que não reconhecem a Deus, e não conhecem de fato, como Ele é, não conseguem perceber, a mão, a provisão, o cuidado de Deus, nas coisas, eu sempre, costumo pensar assim, já disse algumas vezes, para crente, não existe sorte, nem azar, isso é coisa, de mandigueira, de misticismo, para o crente, existe a provisão de Deus, seja ela boa ou ruim, se é a provisão, é bênção, se é ruim, é permissão, mas em tudo, dá graças, por quê? porque essa vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, um coração grave, um coração dependente, um coração que busca, a todo momento, agradar a Deus, com sua fé, e eu queria, caminhar no fim, citando um salmo, coloca comigo, é, eu vi, é, 103, um salmo, que eu gosto muito, eu queria, estar lendo com os irmãos, porque ele fala, né, aqui é o salmo de Davi, onde ele, demonstra isso, e eu gosto muito, de usar, o exemplo, de Davi, Davi, foi alguém, pecador, como eu, você, que teve, muitas dificuldades, que passou, por muitas situações, mas Davi, é reconhecido, na Bíblia, como um homem, segundo, o coração de Deus, por quê? Porque Davi, a todo momento, ele buscava, uma intimidade, com Deus, seja, nas suas falhas, nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas vitórias, era alguém que tinha uma comunhão, muito direta com Deus, mesmo errando, mas era alguém que buscava, a todo momento, né, estar ali, sendo restaurado, sendo modificado, sendo quebrantado, buscando, se arrependendo, e aqui, salmo 103, verso 1, é um salmo, que Davi escreveu, que eu gosto muito, diz assim, Bendiz a minha alma, ao Senhor, em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, pode continuar, Bendiz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum só, dos seus benefícios, tudo aquilo que Deus fez, é Ele que perdoa, todas as suas iniquidades, quem sara, todas as suas, é Ele que perdoa, todas as suas iniquidades, quem sara, todas as suas enfermidades, quem na cova, redime a sua vida, e te coroa, de graça, de misericórdia, quem farta, de bens, a tua velhice, de sorte, que a sua mocidade, redola como a águia, o Senhor faz justiça, e julga a todos, os oprimidos, manifestou seus caminhos, a Moisés, e seus feitos, aos filhos de Israel, o Senhor, é misericordioso, é compassivo, longânimo, e assai do elívio, não repreende, perfeitamente, nem conserva, para sempre, a sua ira, não nos trata, segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante, as nossas iniquidades, pois, quanto o céu, salteia, acima da terra, assim, é grande a sua misericórdia, para com os que o tempo, até aqui, irmãos, quando a gente olha, para alguém, que de fato, de verdade, quer ser uma questão, dirigida por Deus, um preceito, muito, muito claro, de um cristão, de verdade, é a humildade, e reconhecer, quem nós somos, e quem Deus é, e quem Deus é, a distância é muito grande, mas Deus, sendo tão maravilhoso, misericordioso, ele nos alcança, mais do que isso, ele se fez homem, sofreu as nossas, a palavra de Deus diz, sofreu as nossas dores, levou sobre si, os nossos pecados, está escrito lá, coloca para mim, Isaías 53, verso 4, certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus, e oprimidos, sim, mas ele foi, transpassado, pelas nossas transgressões, moindo pelas nossas iniquidades, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pesaduras, nós fomos salados, Deus manifestou, o seu amor por nós, através de Jesus, por isso, que ele escreveu lá, em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, fala de novo, a Maria, ouve, ouve, 5,18, pessoal, licença 5,18, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, e eu termino dizendo o seguinte, irmãos, se Deus não fizesse nada por nós, mais, ele já teria feito tudo, e ao contrário, de algumas teologias, que existem por aí, que querem que Deus faça, um monte de coisa, dá até ordem para Deus, que nós precisamos, é ter corações gratos, Deus, não importa essa circunstância, não importa, é aquilo que Deus já fez, por mim, para você, que foi nos resgatar, nos tirar da morte, nos levar para a vida, e pagar um preço, alto, muito alto, preço de morte, preço de sangue, por alguém, que a Bíblia diz, que nós éramos de quê? Inimidos de Deus, a palavra de Deus diz assim, talvez por alguém bom, até que alguém, se anima a morrer, mas Deus, fez, por nós, quando nós éramos de quê? Inimigos de Deus, isso é a demonstração, de quanto Deus nos amou, e seguir a Jesus, fazer a sua vontade, obedecer, as ordens, de Deus, as ordenanças de Deus, a sua palavra, é apenas expressão, daquilo que já aconteceu conosco, daquilo que nós já entendemos, como gratidão, que a gente possa, guardar isso, né, e viver dias, mesmo em dias difíceis, mesmo nas situações, as situações complicadas, ainda assim, dando graças a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque Ele que ainda vai fazer, amém? Vamos orar, vamos colocar de pé, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque, enquanto perdidos, ó Pai, enquanto cegados, ó Deus, não podíamos perceber, ó Pai, o quanto o Senhor nos amou, não poderemos entender, ó Deus, o quanto a sua graça, a sua misericórdia, é maravilhosa, o quanto ela, já alcançou, cada um de nós, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, nos capacite, nos ajude, a termos corações grátis, ó Deus, a termos uma mente, ó Deus, que a todo momento, busca louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, com louvores, com palavras, com ações, afim de, a Deus, manifestarmos, a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, mesmo, ó Deus, diante das situações difíceis, ó Deus, a Tua vontade, é que em tudo, nós possamos ser gratos ao Senhor, nos ajude, porque em nós mesmos, ó Deus, é difícil, às vezes, não conseguimos, a nossa carne, Deus, é mortal, é fraco, mas nós pedimos, que o Tua Santo Espírito, nos capacite, nos dirilhe, a todo momento, buscarmos sempre, uma comunhão com o Senhor, em oração, ó Deus, em busca, ó Deus, de uma, uma direção, dada pelo Senhor, e pelo Tua Santo Espírito, obrigado pela Sua Palavra, ó Deus, que nos instrui, é a Sua Palavra, ó Deus, que nos ensina, é a Tua Palavra, que nos mostra a Sua vontade, é a Tua Palavra, que nos mostra o caminho, por onde devemos andar, nos ajude, a sermos fiéis ao Senhor, e a Tua Palavra, a fim de que, como diz, ela mesma, nos apresentemos, inapreensíveis, um dia, diante da Sua presença, tudo isso, Pai, nós te agradecemos, e te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado, a entrega de Seu Filho, Senhor Jesus, que tem derramado, superabundante graça, sobre as nossas vidas, mesmo sem termos mérito, e tem-se feito, presente em nós, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar, e nos guardar, até o dia do nosso encontro, que assim seja, com a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, em função da enfermidade da Maria, e aí, e aí, e aí, e aí,